Cientistas, o desafio foi proposto a vocês. Falar sobre sua área de pesquisa fora da sala de aula, sem projeções, sem lousa, sem materiais de laboratório, sem remuneração. O microfone está até liberado, mas a linguagem tem que ser acessível. Um detalhe, dentro de um bar, com chope gelado e de forma descontraída. Essa é a ideia do Pint of Science, festival mundial de divulgação científica, que rolou entre os dias 14 e 16 de maio, em mais de 20 países. Em Campinas, a estimativa da organização é de 2.500 pessoas participantes nos três dias. Temos cerca de 30% de pessoas que não estão hoje no meio acadêmico, ou que já trabalharam na academia, mas já se formaram, ou pessoas que frequentam o bairro normalmente, que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade. Isso aconteceu em vários dos temas, já que foram abordados durante o Pint of Science, principalmente aqueles temas mais populares, que atraem o interesse da comunidade em geral. E um dos nossos objetivos no futuro, eu vou adiantar para você, é levar esse evento para locais cada vez mais afastados de Barão Geraldo. Nós já estamos organizando dois bairros no Cambuí, um no centro, mas o nosso objetivo para o ano que vem é realizar pelo menos uma noite em um local de periferia. A última noite do Pint em Campinas, tirou muita gente de casa para curtir os seis bares da programação. Este estabelecimento, próximo ao campus da Unicamp, em Barão Geraldo, lotou. Natália Pasternak, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, conduziram um bate-papo sobre ciência e pseudociência. Por meio de mitos já conhecidos como o risco de usar um celular em postos de gasolina e causar uma explosão, ou pegar doença de chagas a partir do consumo de um tipo de feijão, os cientistas abordaram conceitos de física e biologia, responderam perguntas do público e debateram a responsabilidade de quem faz ciência, formula política pública e divulga informações à sociedade. Eu sempre fico feliz de participar numa iniciativa que é uma área que eu gosto muito, me dedico e acho muito importante para o país e para a sociedade de uma maneira geral. Ter todo esse ambiente na universidade, em torno da universidade, para a gente seguir falando sobre ciência cada vez mais. Existe muita confusão na cabeça das pessoas sobre o que pode ser considerado ciência e as coisas que não são científicas, muitas vezes elas aproveitam a linguagem da ciência, científica, tentam usar os termos técnicos, fica parecendo uma coisa mais difícil e elas acabam enganando as pessoas, dizendo que elas têm uma comprovação científica quando elas não têm. Natália, que coordena o Pint of Science no Brasil, reforça a importância do evento como mais um canal de comunicação entre a academia e a sociedade. Se você não conseguir ser interessante, carismático, se o seu jeito de falar não for atraente, se as pessoas não entenderem o que você está falando, você está num bar, as pessoas vão começar a conversar entre elas, vão tomar uma cerveja, vão começar a comer. Então é um ambiente que seleciona muito e é um exercício para o palestrante, para o cientista. A população não sabe que cortaram a nossa verba, não sabe quem a gente é, o que a gente faz, para que a gente serve, porque a gente nunca saiu de trás dos muros da universidade. Então eu espero que o Pint sirva de exemplo para que surjam mais oportunidades, para que surjam mais canais. Nas mesas, uma turma bem heterogênea, composta por famílias, amigos, gente da ciência e gente entusiasta do assunto da noite. Eu gosto muito de ciência, é uma coisa que eu gosto bastante e por mais que eu não exerça a profissão, é uma coisa que eu acompanho, não de forma tão rígida, mas eu gosto de acompanhar. A gente fala sobre economia, a gente fala sobre política, mas a gente fala muito pouco sobre ciência. Então essa é uma iniciativa que eu acho que tenta justamente fazer as pessoas pensarem e falarem mais sobre ciência. Estou adorando o Pint, porque é divulgação científica, a gente discute muito isso dentro da universidade, a gente fala sobre o quão bolha a gente vive na Unicamp, a gente produz ciência, a gente estuda ciência, só que a gente não sai daquele ambiente. Então eu acho, estou achando o Pint um ambiente ideal para isso, tomar cerveja, discutir ciência com os amigos, é muito bom. Agora é um desafio, né, falar de física para um público leigo e num ambiente descontraído, né? É, pode ser um desafio, mas pode não ser também, pode ser uma coisa engraçada, pode ser, agora ele comentou sobre relatividade geral, que é uma coisa que a gente do quarto ano de física não entende, mas ele comentou com pessoas no bar e fez todo mundo entender, então eu acho que é mais um, é um desafio, mas é um desafio legal. Tchau! 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 Tchau!